Eles são milhões no mundo todo, mas ainda enfrentam o desafio de viver em sociedade. São os autistas. Felizmente, e com muita razão, a Organização das Nações Unidas criou em 2007 o Dia de Conscientização do Autismo, data a ser celebrada no próximo domingo, 2 de abril. João Pedro tem 9 anos e uma energia para aprender. Escola. Nossa! E é claro que essa animação continua quando é hora de brincar. Eu gosto de brincar no celular. Até aí, tudo tranquilo. Mas ele foi diagnosticado com o que a medicina chama de transtorno do espectro autista. Não é sempre a criança que se balança, não é sempre a criança que foge do olhar, não é sempre a criança que não fala. Pode ser uma criança que tenha tudo isso e tenha uma dessas características. Por isso que hoje a gente fala em espectro e não mais em autismo. No meio de uma multidão, eles são muitos. No mundo, são cerca de 70 milhões de pessoas autistas. Só de olhar, não dá para saber quem são esses muitos milhões. Mas o comportamento é um bom índice e até a chave que abre a porta para esse universo. E foi assim, nos detalhes, que João foi diagnosticado aos 6 anos. Era o comportamento dele de não deixar a gente tocar. Eu precisava amamentar direto na cama, não podia pegar, não podia tocar ele. Na hora da amamentação, não tinha troca de olhares. Quando a gente chamava ele pelo nome, ele não respondia. Ou vocalizam muito pouco ou não vocalizam. E sempre tendem a ficar sozinhas. Confirmado o diagnóstico, veio também o encontro do caminho certo para percorrer com o filho durante essa jornada. Para mim, o diagnóstico veio como um alívio. Porque assim, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu sabia que caminho eu ia direcionar. E hoje eu posso falar que o João é outra criança. Um caminho complexo, cheio de desafios, mas também de muito conhecimento. Hoje tem estudos que mostram que são vários os seres humanos, que são adultos, que já fizeram faculdade, que estão casados, que trabalham de uma maneira esperada dentro da sociedade e que estão dentro do espectro do autismo. Mas a Graziele está caminhando e o João mais ainda. Depois do diagnóstico, eu consigo ter meu filho sentado aqui, parado, quietinho, escutando a nossa conversa, coisa que antes do diagnóstico era impossível. Só que os passos em direção ao conhecimento precisam ser dados também pela sociedade. Que a população entenda que essas crianças, elas não são crianças doentes. Elas têm hoje um comportamento um pouco diferente. Mas que elas são crianças como qualquer um, que merecem ter o seu espaço, merecem ter o seu respeito. Eu queria que o João crescesse no mundo onde as pessoas fossem iguais. Não importa se ele é autista, se é dão, se é branco, se é preto, se é amarelo. Só que as pessoas fossem tratadas iguais.